Um modelo de gestão compartilhada. As escolas cívico-militares buscam a parceria entre educadores e militares para o melhor desempenho dos alunos e uma organização mais estruturada da instituição de ensino. Mas quais os benefícios desse modelo de gestão? O que muda na rotina da escola? Saiba mais! Conosco aqui no estúdio, Haroldo Cursino, subsecretário das escolas cívico-militares. Obrigada pela presença. Obrigado, Aline, pelo convite. É um prazer poder estar aqui apresentando um pouco do trabalho que nós estamos realizando na implantação das escolas cívico-militares. Direto ao ponto, o que são as escolas cívico-militares? As escolas cívico-militares são escolas do sistema da nossa educação básica, da rede pública, em que nós vamos implantar o modelo do MEC de gestão de excelência. Esse modelo, ele é baseado nos colégios militares do Exército, da Polícia e dos Corpos de Bombeiro. Esse modelo, ele trabalha na área de gestão, gestão de excelência na área educacional, na área administrativa e na área didático-pedagógica. Então, nós vamos trabalhar na gestão dessas áreas para melhorar a vida escolar e, dessa forma, contribuir na melhoria também do processo ensino e aprendizagem. E faz parte também daquele compromisso nacional da educação básica. Exatamente, Aline. Ele está inserido no compromisso nacional da educação básica, da Secretaria de Educação Básica do MEC, que coloca algumas iniciativas e algumas ações que vão trabalhar na qualidade da nossa educação básica. E ele está inserido aí o projeto e o programa das escolas cívico-militares. Aqui você já falou mais ou menos um pouco do motivo, né, dessa implementação, que é justamente uma educação de excelência. Mas existem outros motivos, talvez falta de disciplina, segurança, que motivou essa implementação? Com certeza, com certeza, Aline. Quando nós falamos na gestão nas áreas administrativa, didático-pedagógica e educacional, nós estamos verificando que é importante para a escola saber otimizar o emprego de seus recursos na área administrativa. Na área didático-pedagógica, nós vamos trabalhar na melhoria do processo de ensino e aprendizagem, com boas práticas, para que tudo aquilo que o professor já faz na sala de aula, que está previsto na base nacional comum curricular, seja fortalecido. E nesse aspecto de disciplina, de hierarquia, como você tocou, é a parte de gestão educacional. Essa é uma parte do todo na área de gestão educacional. Por quê? Nós vamos trabalhar com o aluno. O aluno, ele tem, como ser humano, uma série de dimensões emocional, social, afetiva, intelectual, como está previsto na própria BNCC. E nós vamos trabalhar com ele, não apenas na parte de hierarquia, disciplina, mas também na parte de relações interpessoais. É importante que aquele profissional que vai trabalhar com os alunos nessa área de gestão educacional, ele identifique nesse aluno quais são os problemas que ele está vivendo, que ele está trazendo para dentro do colégio, às vezes um assédio, às vezes uma violência. E é importante que esse aluno, ao chegar e nós possamos identificar esse problema, ele seja encaminhado para um tratamento e ele tenha um ambiente seguro e confortável na escola, para poder participar do aprendizado. A confiança, né? E nem sempre os professores têm esse tempo de estar escutando o aluno, de saber um pouco da sua vivência e talvez os militares estão chegando justamente para fazer esse amparo, esse apoio à educação. Perfeito. E justamente isso, o professor está em sala de aula, transmitindo conhecimento para o aluno e os nossos monitores, ou os monitores das escolas cívico-militares, estarão no dia a dia, desde a entrada até a saída dos alunos, acompanhando as suas atividades, entendendo o que é o aluno, quais são as suas necessidades como ser humano e também desenvolvendo valores que são tão importantes para a nossa sociedade e para a nossa escola. Com essa medida, o governo pretende reduzir o número de evasão, de abandono escolar? Essa pergunta é muito importante para a gente colocar um dos critérios que nós colocamos para a adesão e para a seleção das escolas cívico-militares. Quando nós colocamos que são escolas com alunos em situação de vulnerabilidade, é porque com esses alunos existe uma maior evasão e abandono escolar, porque o aluno não se sente pertencente àquele ambiente e ele termina abandonando a escola. Então, é importante justamente ele, sentindo que pertence àquela escola, por um ambiente confortável, acolhedor, seguro, ele poderá permanecer na educação básica e, com isso, diminuir esses índices de abandono, de evasão, inclusive, permitindo uma melhora dos profissionais da educação para fazer o seu trabalho. Nós não iremos ocupar as funções desses profissionais, pelo contrário, nós iremos complementá-las, apoiar esses profissionais diretor, profissionais da educação e professores que são tão dedicados, mas que precisam de um apoio nosso nesse tipo de atividade. Cada um na sua competência. Cada um na sua competência, conforme prescreve a lei de diretrizes e bases. Nós não iremos ocupar funções dos professores em sala de aula, não iremos alterar currículos, iremos sim contribuir para uma melhoria desse processo. E essa iniciativa das escolas cívico-militares tem uma parceria, não é só o MEC que está à frente. Perfeito. Nós temos uma parceria com o Ministério da Defesa, até porque o modelo de escola cívico-militar é baseado nos colégios militares. E nesses colégios militares nós temos monitores. Esses monitores serão profissionais das Forças Armadas que atualmente se encontram na reserva. Eles serão convidados a participar do programa. Aqueles que aceitarem serão contratados numa modalidade que já existe no Ministério da Defesa, que é o Prestador de Tarefa por Tempo Certo. Esse Prestador de Tarefa por Tempo Certo nós denominamos com uma sigla de PTTC. Esse profissional chega para trabalhar, ele não ocupa um cargo, nem desempenha uma função. Ou seja, não haverá aumento de cargos na escola. Ele já está dentro da Previdência, ele já está dentro do sistema de saúde das suas corporações, das suas Forças Armadas. E com isso ele vai receber um complemento no seu salário de 30% do seu bruto para fazer esse trabalho, podendo permanecer de 2 até 10 anos realizando essa atividade. E essa contratação, ela é fruto dessa parceria com o Ministério da Defesa, que foi fundamental para que o programa pudesse ser viabilizado. E a questão da carga horária desses militares da reserva, que são convocados para participarem das escolas cívico-militares, é a mesma carga horária dos professores, dirigentes? É a mesma carga horária dos professores, vai fazer um trabalho junto às escolas, nos horários, quando houver a necessidade do contraturno. Nós pretendemos que a escola cívico-militar seja uma escola no modelo de 5 horas, para que o aluno possa trabalhar e, quando for necessário, dentro da disponibilidade de recursos, não só financeiros como de pessoal, nós poderemos fazer também outras atividades no contraturno. E essa presença dos militares nas escolas públicas acaba causando algumas confusões, algumas preocupações e dúvidas. É o caso do radialista Elenilton Batista, que é lá do Pará. Olá a todos do programa Saiba Mais, me chamo Elenilton Batista, falo de Altamira, no Pará, Rádio Web 9 Independente. A minha dúvida é se essa escola cívico-militar é a mesma coisa que escola militar. Elenilton, essa sua pergunta é muito importante, é uma confusão que existe entre algumas pessoas. Os colégios militares do Exército, da Polícia e do Bombeiro, são organizações militares, aonde funcionam também um colégio. As escolas cívico-militares são escolas públicas, regulares, onde nós iremos implantar o modelo de escola cívico-militar. Será uma gestão em que nós iremos participar com os profissionais da educação, mas ela não será uma escola militarizada, não será uma escola com regime militar. Ela será uma escola onde nós teremos profissionais militares contribuindo na educação dos nossos jovens. Agora, o apoio dos militares na escola é de forma direcionada, como você mesmo disse aqui. E sobre isso, o Jimmy Knight, da Rádio Mix FM, em Belém do Pará, tem uma pergunta. Qual será o papel dos militares na escola? Essa pergunta é importante também, porque nós precisamos destacar que o militar vai trabalhar como monitor. Aquelas atividades que foram desempenhadas há um tempo atrás na escola pública pelo Bedel, pelo fiscal, pelo inspetor, são pessoas que vão trabalhar junto com os alunos, fora de sala de aula, sem exercer funções previstas na lei para os profissionais da educação, mas trabalhando nesse lado humano, pessoal, de transmitir valores, gerar disciplina, mas principalmente entender o lado humano do aluno e ver como é possível melhorar a sua situação familiar. Nós desejamos que o aluno, quando chegue à escola, ele sinta que aquele ambiente é propício para ele estudar, para ele aprender e ele não traga consigo os problemas de casa ou até da sua rua. Ele consiga, naquele ambiente, se sentir seguro para poder aprender. E para a gente deixar bem pontuado, como será essa atuação dos militares, que é uma dúvida muito frequente, sempre fica, como você já deixou bem marcado aqui, bem destacado, que não vai substituir o papel do professor e sim dar esse amparo, esse apoio. Então, vamos mostrar aqui na arte aqueles pontos principais dessa atuação, que você também já bem disse aqui, é na parte da educação, educacional, né, didático, pedagógica e administrativa. Ou seja, dos valores realmente humanos, éticos, morais. Exatamente. No aspecto educacional, nós vamos trabalhar na parte de comportamento e atitude dos alunos. Eles precisam entender, até de forma simbólica, como está previsto, numa das dimensões da formação e desenvolvimento humano global do cidadão, do aluno, é que ele consiga entender e criar relações interpessoais, que são importantes. Nós observamos, às vezes, que jovens de comunidades que estão em situação de vulnerabilidade social, eles têm algumas dificuldades em criar um relacionamento interpessoal com adultos que eles possam confiar. Essa importância para o jovem é muito grande. Ele precisa se espelhar num homem ou numa mulher, como monitor, por exemplo, não que ele não tenha isso em casa ou na sua família, mas é interessante que ele possa criar essa relação interpessoal de confiança, de respeito, de amizade, de camaradagem, cultuando valores, para que nessa escola ele consiga realmente aprender. E como você também já explicou para a gente, esses militares passam por um processo de capacitação, de treinamento. O mesmo também vai acontecer com os professores, para justamente eles entenderem qual vai ser o papel de cada um e, assim, entender um lado do outro, né? Você tocou num ponto que é fundamental. Nós iremos capacitar todos os profissionais que estão envolvidos nesse projeto ou nesse programa das escolas cívico-militares. Nós pretendemos capacitar o ponto focal da Secretaria de Educação para ele entender a filosofia e a organização do nosso modelo e do nosso programa. Os diretores, os professores, os monitores, todos os profissionais que se encontrem na escola precisam ser capacitados para que ele, entendendo o que cada um faz, as divisões de trabalho sejam mais amenas, mais tranquilas e que possa haver uma confiança mútua nesse trabalho. Continue com a gente nesta conversa. Nós voltamos em instantes. O Saiba Mais está de volta e a nossa conversa de hoje é sobre as escolas cívico-militares, com Haroldo Cursino, subsecretário das escolas cívico-militares. Haroldo, na questão da disciplina, que você estava explicando um pouquinho para a gente no primeiro bloco, tem como a gente também pedir o apoio dos policiais e dos bombeiros militares? Eles podem ser também chamados? Sim, com certeza. Nós temos um modelo em que nós vamos empregar profissionais das Forças Armadas da Reserva para realizar esse trabalho. Existem alguns estados e municípios em que nós não temos profissionais da reserva em condições de desempenhar esse papel. Para isso, nós vamos convidar os estados que aderirem a colocar profissionais das suas corporações estaduais, bombeiro, policial militar, para fazer esse trabalho. Então, haverá tanto profissional das Forças Armadas como profissional das corporações estaduais. Tivemos a participação de um espectador do Distrito Federal. É o Gilmar Queiroz de Sobradinho. Ele quer saber. Gostaria de saber se as escolas cívico-militares irão interferir no conteúdo das disciplinas. Não, não irão interferir no conteúdo das disciplinas. A Base Nacional Comum Curricular, ela já tem o que deve ser desenvolvido pela educação. Os colégios irão construir seus currículos ou já construíram seus currículos. Esse trabalho é um trabalho que será realizado pelas Secretarias de Educação Estadual ou Municipal. E os colégios que tiverem o modelo cívico-militar terão os profissionais trabalhando no sentido de melhorar a gestão ou contribuir na melhoria da gestão de todos os processos, sem alterar conteúdos. Ainda sobre o conteúdo a ser ministrado nas aulas, o Samis Queiroz de Águas Claras DF tem uma dúvida. As escolas cívico-militares irão ensinar patriotismo respeito ao próximo, principalmente ao professor? Sim, a nossa gestão educacional, ela visa justamente trabalhar o ser humano em todas as suas dimensões. Na sua parte intelectual, física, afetiva, emocional, social, simbólica. Então, quando nós falamos, inclusive, da parte simbólica que está prevista na BNCC, existe o culto aos nossos símbolos nacionais, como hasteamento da bandeira, canto dos hinos, canto de várias expressões de símbolos nacionais que são importantes serem cultuados. E o significativo disso é que o aluno, entendendo a importância dele saber se relacionar ou interrelacionar com pessoas, entender que é necessário, numa sala de aula, que o professor tenha autoridade para conduzir o processo de ensino-aprendizagem. Para isso, ele deve respeitar o professor, ele deve respeitar o seu amigo de escola, o seu companheiro, o funcionário, o monitor. É uma construção de todos que estarão juntos, de respeito mútuo e, principalmente, de confiança, para que a escola esteja segura e permita esse sentimento de pertencimento. Em alguns momentos, eu friso, destaco, repito, essas informações, mas são muito importantes para que a gente possa fixar a nossa essência do programa, a nossa essência. As escolas cívico-militares pretendem construir um ambiente escolar com ensino de qualidade e gestão de excelência com foco em valores sociais, éticos e morais. É o que vamos ver no vídeo produzido pelo Ministério da Educação. Os resultados são positivos. Ensino de qualidade, gestão de excelência. A escola cívico-militar dará ênfase em valores sociais, éticos e morais em um ambiente saudável. Respeito ao professor, disciplina nas salas de aula e maior apoio aos alunos são algumas das premissas do novo modelo que será implementado pelo Ministério da Educação a partir de 2020. Agora é o momento de estados e municípios aderirem ao programa. Obrigada, essa deixa, né? Os estados e municípios, a adesão é voluntária? A adesão é voluntária. Nós tivemos adesão de alguns estados, abrimos para os municípios e é importante que essa adesão seja voluntária porque nós precisamos justamente que todos que vão participar do programa entendam exatamente qual é a essência do programa para que ele possa ser implantado de uma forma plena. E se nós observamos corretamente aí as nossas imagens da nossa publicidade, em nenhum momento tinha algum aluno triste ou cabisbaixo. Essa é a intenção da escola cívico-militar, é que o aluno se sinta feliz, pertencente a essa escola. Dessa forma, ele estará com alegria trabalhando para aprender e o professor trabalhando para ensinar. Isso é importante. Temos outra pergunta agora, é de um radialista lá do Pará. Vamos ouvir. Eu sou o Erlan Ferreira, locutor da Rádio Marajoara M de Belém do Pará. E a minha pergunta sobre as escolas cívico-militares é, quais são os pré-requisitos para um colégio aderir ao projeto? Uma pergunta muito interessante, porque nós colocamos como requisito, primeiro, que seja uma escola com aluno em situação de vulnerabilidade social e um baixo IDEB estadual. Nós colocamos também que a escola tem que ser, nas etapas do fundamental anos finais, sexto ao nono ano, em ensino médio. Propusemos ainda, nesses critérios, que sejam escolas que estejam situadas em capitais ou regiões metropolitanas. Por quê? Porque é onde nós temos a maior disponibilidade de profissionais da reserva, onde eles estão residindo. Com isso, facilita a contratação desses profissionais. No sentido de alunos em situação de vulnerabilidade social, porque aquele índice que nós tínhamos falado de evasão, de abandono escolar, ocorre normalmente em escolas em que o aluno se encontra em situação de vulnerabilidade social. E o objetivo da escola cívico-militar não é pegar quem está num nível educacional muito bom e levar para um nível melhor ainda. É pegar jovens que estão numa situação realmente de vulnerabilidade e colocar qualidade naquela escola, para que nós possamos diminuir essa diferença. É uma escola que não pretende ser excludente. Ela quer ser uma escola inclusiva, colocando esses alunos em maior dificuldade, próximo à nossa média nacional. E é importante que o aluno dessa escola consiga entender que ele pode ser protagonista da sua vida por intermédio da educação. Muitos jovens nessa situação não acreditam que pela educação eles possam mudar de vida. Mas nós queremos resgatar neles essa opção de melhorar de vida por intermédio da educação. E de que forma o governo está estimulando as escolas a aderirem a esse modelo? Nós iremos trabalhar com as escolas em dois modelos. Aonde nós tivermos profissionais para trabalharem como monitores, o Ministério da Defesa irá colocar esses profissionais lá e acarar com a despesa por intermédio de orçamento vindo do Ministério da Educação. Onde nós não tivermos profissionais, nós iremos colocar profissionais das corporações feitos pelos estados. Aonde houver a possibilidade de colocar recursos, quando nós não colocarmos profissionais das Forças Armadas, nós iremos disponibilizar esses recursos para aquisição de uniforme e melhoria da infraestrutura escolar. E então quer dizer que as escolas, elas vão receber incentivos diretos? Vão, vão receber incentivos diretos. Aquela em que não houver o profissional das Forças Armadas, ou ela recebe o profissional da Força Armada, ou ela recebe um incentivo direto para a recuperação da infraestrutura e aquisição de uniformes. E qual que é a meta, né? Quantas escolas daqui para o futuro vocês almejam que já estejam nesse modelo de gestão? Para o ano que vem, em 2020, já 54 escolas nós pretendemos implantar. E até o ano de 2023, são 216 escolas em todo o país, para que nós possamos atingir um número de escolas, para que principalmente elas sirvam de indução para outras escolas de boas práticas. Talvez a escola vizinha não queira aderir ao programa, mas ela pode buscar lá uma boa prática para a melhoria da sua educação. Ela vai buscar uma boa prática nessa escola, uma outra escola pega talvez uma outra boa prática da escola cívico-militar, e com isso nós poderemos multiplicar boas práticas, e desenvolver ou contribuir na melhoria e na equidade da educação básica dos nossos jovens. E como você colocou aqui, né? A questão do incentivo financeiro que vai ajudar nos uniformes, também vão passar por outras mudanças, a questão de corte de cabelo, enfim, tatuagem, tudo isso vai ser avaliado também? Nós vamos avaliar isso tudo, nós estamos construindo toda a documentação da escola cívico-militar, o seu projeto político-pedagógico, o regulamento das escolas cívico-militares, o manual de conduta dos alunos, tudo isso será passado ou colocado à disposição das nossas escolas. Agora, nós entendemos que o nosso país é de uma dimensão continental. Existem especificidades e regionalidades que são muito importantes e devem ser consideradas. Então, nós temos um modelo e, com certeza, haverá adaptação em cada estado. Então, nós iremos limitar essa adaptação pelos estados. Não será a mesma escola em todo o país, mas nós teremos ajustes em cada um. Coisas como questão de cor do uniforme, questão de tecido do uniforme, dadas as nossas diferenças regionais. Então, esses aspectos são muito importantes e serão construídos juntos com a comunidade escolar. Nós temos um parâmetro, agora esse parâmetro pode ser flexibilizado de acordo com as características daquela região, daquele estado. O comerciário Antunes Reis, de Belém do Pará, também quis participar do programa. Olha só. A escola cívico-militar vai ser só quando tiver o atual governo ou vai ser feito algo para que futuros governos não mudem o que está acontecendo de melhor? Uma pergunta fantástica. Uma pergunta fantástica porque nós precisamos ter continuidade. A escola cívico-militar é uma escola que inicia no governo do presidente Bolsonaro. É um programa que está sendo tratado como um programa de governo. e nós estamos trabalhando para que esse programa de governo se transforme em uma política de Estado para a educação básica ao longo dos anos. Para que esse modelo tenha perenidade e ele possa não ser único, mas ser mais um modelo importante para uma determinada situação e segmentos da nossa educação para que ele tenha longevidade e consiga ser perene, como eu estou frisando aqui. Isso é de suma importância. Não ser apenas um modismo, ser uma escola que permaneça. E aquilo, né? A intenção é que a escola seja quase uma extensão do seu lar, né? Como você falou, a criança tem que se sentir pertencente, o jovem, enfim. Todos eles têm que se sentir pertencente. E o papel dos militares está nisso, né? De eles encontrarem esse pertencimento. Com certeza, essa sua colocação, ela é indispensável na nossa filosofia de trabalho. E não só os alunos, toda a comunidade escolar. Os monitores, os professores, o diretor. Todo mundo feliz trabalhando, né? Todo mundo e seus familiares também. Trazer a escola, a família para dentro da escola, para que ela também sinta orgulho e pertencimento. O sentimento de pertencimento, de que seus filhos estão num ambiente adequado, que eles gostariam que estivesse e possam colaborar conosco em todos os sentidos. Isso é muito importante. Haroldo, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Foi uma oportunidade muito, muito boa e fantástica, posso dizer, de estar aqui apresentando um pouco do nosso trabalho. Qualquer informação necessária e complementar, nós podem acessar o nosso site do MEC ou das escolas cívico-militares, para que nós possamos tirar dúvidas e aumentar essa interação com todos os interessados. Espero que volte sempre. Também espero. Educar com valores sociais, éticos e morais, para que o cidadão tenha uma maior consciência do seu papel dentro da sociedade. Obrigada por sua audiência e até o próximo programa. Legenda Adriana Zanotto